Shalom pessoal, nesse exato momento você está assistindo aí o canal do Youtube do Elezer Evangelista, é isso aí. E nesse canal você assiste a muitas variedades, hinos, pregações, aventuras, coisas da natureza, uma diversidade de coisas que realmente corroboram assim, para que nós possamos estar naquele bem-estar, naquela alegria, em paz com Deus, em paz com as obras de Deus, as obras da criação de Deus. Deus faz tudo que é perfeito, ele é a rocha cuja obra é perfeita, exatamente. Eu irei entoar o estrofe e o coro do Hino da Arpa Cristã, de número 88, revela a nós Senhor. E é bom que se saliente que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, certo? Eu falei Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você que tenha algum título de autoridade aí, que for uma pessoa realmente extraordinariamente reconhecida como poderosa, lembre-se que acima de você está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Ele seja a glória sempre terna, ok? Não esqueça de se inscrever abaixo desse canal, tá bem? Inscreva-se, comente, compartilhe e dê seu like, caso você goste, tá certo? Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o Teu amor, revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver, da vida ao fim. É isso aí, que Jesus faça, ou seja, tenha misericórdia de cada um de nós. E que nós, enquanto vivemos aqui nessa terra, sempre reconheçamos que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais uma vez, para você aprender, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a Ele seja a glória sempre terna. E é isso aí, fique nessa fé, acreditando que Jesus, na sua testa e na sua coxa, está escrito que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ok? Parabéns para você que está acreditando. Mas se você, até o momento, puder refletir, analisar, você vai ver que Jesus, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reflita, reflita e põe em ação. Creia em Deus, creia que as palavras de Jesus são palavras verdadeiras. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sua coxa, na sua testa está escrito, não duvide dessa verdade. Jesus é o nosso Rei, amém? É isso aí, nosso Rei é Jesus. E não se esqueça de abaixo, dá o like aí, porque Jesus, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós estamos aqui, em alto e bom som, dizendo que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? É isso aí. Canal do YouTube do Elezer Evangelista. Está certo? Aqui você encontra uma diversidade de coisas que são realmente benéficas. Ok? Fica com Deus e até o próximo. Bye, bye.